Fala pessoal, esse vídeo é uma collab com outros participantes, eu vou deixar o link do canal deles aí na descrição. Então após esse vídeo vai conhecer o canal do pessoal e o tema é Tokyo Revengers. É isso aí, o desenho ficou lindo e agora é só esperar os outros fazerem a parte deles. Eu poderia até que fazer isso bem mais elaborado, mas eu tô com preguiça e afinal é apenas uma collab. Ah, o importante é, são os inscritos que vão vir pra cá. O que aconteceu? Primeiro de março de 2022, eu lembro desse dia. Mas foi o dia que eu gravei o vídeo pra collab Tokyo Revengers. Ah, eu lembro que eu não quis fazer um desenho e um vídeo bem elaborado por não ligar muito, ser uma collab né, e também não sabia o resultado, então por isso nem liguei. Hum, será que eu já estou fazendo o vídeo? Hum, pelo jeito eu ainda não comecei o desenho. Ah, já sei. Mas se eu fizer algo, isso pode alterar o futuro e o eu de hoje pode passar a não existir. Pensando bem, eu não gosto muito do que eu me tornei depois desse dia. Então não importa, eu vou fazer isso. Afinal, eu preciso saber disso. Faça o seu melhor. Ué, de onde veio isso? Bom, seja lá de onde tenha vindo, é, é bom eu fazer o meu melhor mesmo. Não importa os resultados desse vídeo, né? Ah, então vamos lá. Esse vídeo é totalmente dedicado a você que está vendo ele no futuro. Pode não ser um futuro muito distante, ou talvez seja. Bom, você já parou pra pensar que mesmo havendo uma grande possibilidade do futuro não existir, em parte ele existe e ele está bem próximo a você. Agora para pra pensar e olha pro seu passado. Geralmente eu costumo me fazer uma pergunta bem específica. Será que o eu do passado estaria orgulhoso ou feliz com o eu de hoje? Hoje eu estou muito bem por ter feito algumas escolhas no passado? Pois é. Essa é uma pergunta bem complexa. Às vezes a gente nem se lembra de quais escolhas estamos falando. Muitas vezes entramos em negação, achando que não foi escolha e sim um simples acaso da vida. É fácil demais se queixar da falta de oportunidade. Mas às vezes ela esteve ali bem na sua frente e você simplesmente ignorou porque tinha algo mais importante pra fazer no momento. Ou simplesmente por não estar confiante de que aquela oportunidade poderia mudar seus padrões. Agora falando de mim mesmo. Eu poderia começar a trabalhar um pouco mais nesses vídeos. Mas bem editados e muito mais demorados de fazer. E olha só. Eu estou fazendo isso. Não sei se vocês já perceberam, mas ao menos uma vez por mês eu estou lançando um vídeo assim. E eu gostaria que fosse mais vezes. Porém o meu tempo é curto. Viram? Acabei de usar uma desculpa esfarrapada pra justificar algo que não é condizente. Afinal eu tenho 24 horas. Todos os dias. Eu tenho tempo pra trabalhar. Eu tenho tempo e energia pra isso. Mas eu prefiro afirmar que não tenho tempo pra isso. Bom, eu posso garantir pra vocês que aos poucos eu estou buscando melhoras. Estou estudando muito e trabalhando muito em edição de vídeos quando arranjo um tempo e uma oportunidade. Mantenha o foco e sempre se pergunte. É realmente isso que eu quero? Pois então comece a trabalhar em cima disso. E o mais importante é lembrar que as coisas fáceis elas vão te dar prazeres momentâneos. Mas aquelas mais difíceis te darão prazeres bem mais duradouros. E o mais importante é lembrar que as coisas fáceis elas vão te dar prazeres. E o mais importante é lembrar que as coisas fáceis elas vão te dar prazeres. É isso aí moçada. Esse vídeo como vocês viram me deu muito trabalho de produzir ele. Eu gostaria da força de vocês, né? Pra ajudar a aumentar o alcance desse vídeo compartilhando ele com várias pessoas. Que isso me ajuda demais. E cara, eu quero trazer mais vídeos trabalhados assim. Mas você sabe, né? Muitas coisas podem desanimar a gente. Então não desanima aí o canal, cara. Deixa um gostei aí e vai lá ver os outros canais também. Tamo junto. Não esquece, cara. Sua força é muito importante pra que eu continue melhorando meus vídeos aqui. Até mais. Bom, mesmo eu não sabendo o resultado desse vídeo, se vai ter alcance, se vai ter visualizações, compartilhamentos. Eu dei o meu melhor no momento. E basta saber se você que está me assistindo vai me ajudar. Comenta aí e vamos aguardar o futuro. Espero que vocês tenham curtido o desenho. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. E aí E aí Obrigado.